Vou tentar te dar um cover aí, ó, e vamos passar daqui, mano. Ó o cara atrás de você, ó, o cara atrás de você, ó. Atrás de você, Battlefield, o cara aí, rapaz, tô te protegendo, avisando você. Ih, Battlefield, você fica perguntando pro cara se o cara é pro-play ou não é? O cara ficou escondidinho lá, eu falei. Eu falei, na hora que ele sair, o cara vai catar nas costas dele, catou mesmo. Já estou aí nessa caixa aí, ó. Ah, bom. Já estou aí, ó. Você pegou também ou não? Peguei. Vai, boneca, agacha aí, miserável. Vambora, 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 vambora. Ai, ó, o amigo dele aqui, ó. Vambora, vazando. Ó, o cara vazou de snow. O cara vazou de snow, ó. Atravessa a água, miserável, atravessa. Cadê ele? Vambora, Battlefield, foge, foge. Não vai por aí, não. Eu vou pra cá, cara. O cara tá aí? Você vai por aí? Você tá doido? Eu vou pra cá. Obrigado.